PAM 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 Aí vai começar Ah mano esse mapa que eu curto é o piquitinho Oh ya I'm f**k É o melhor mapa, se é pequenininho o dinheiro vai cair logo de cara É muito difícil o cara Tem que ir manjar do Sparkurera Fai a iabia Peraí ok, começou a desfilar Para Por que você me derrubou Ai Peraí no começo Mano tem literal no começo Sempre começa a cravar aqui pra mim Aí só depois de alguns minutinhos Que volta Não Quase que eu morro Ai Ai f**k Mano eu fiz a coisa mais Ai mano Eu esqueço que eu tenho que tirar Tem que mudar a renderização Quando eu vou jogar TNT Raw Eu tô da hora Esqueixo Ai Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck É, derrubei um cara Ninja 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 Oi, he 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 Eu tô na mesma camada Eu falo que tô acima de tudo Só que eu caí Ai, fuck É, derrubei É, derrubei Hashtag Hashtag Shackeado Má life Um thing we're gonna do Caiu É, eu acho que vai acabar Até os blocos lá, pensei que tu tinha caído Ih, acabou os blocos, mano Os de baixo Os de baixo não tem mais bloco Ei, morreu, morreu Disco Onde é que aquele cara tava? Não, velho Ele tava Ele tava lá na quarta Peraí, eu ganhei quantos? 56, putz Ok, agora eu vou mexer aqui Pra não lagar Vou abaixar o chunks Pronto Agora, Davi Wizard é o que mesmo? Aqui, ó Onde é que tem anya hard? Aí, eu não vi qual era o bagu… Ai… eu eu acho que é grandão 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 eu só não posso ficar na fila senão vai começar eu não vou saber eu to me vendo pam 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 holy peraí que eu to no f5 no f1 ok sei que ela é vitinho eu vi eu vi aaaah buuuuuu buuuuuuu 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 buuuuuuu